Natal Sagrada é a lembrança desse dia, pois grandioso foi o momento em que outrora o Filho de Deus chegou a esta terra, incomensurável para a humanidade e a criação inteira. Um jubilar perpassou todas as esferas, porque foi a aurora da libertação espiritual do aprisionamento das trevas. Devido a essa sublime alegria, em cada novo dia comemorativo do maravilhoso acontecimento, os seres humanos se felicitavam e distribuíam presentes, a fim de também despertar alegria nos outros. Assim foi o começo. Hoje, porém, essa festa, na maioria dos casos, serve apenas como oportunidade para um presentear mútuo. Todos os sentidos estão sintonizados exclusivamente nisso, semanas seguidas. Mais profundamente, o acontecimento não penetra nos seres humanos. É denominada pelas famílias, quando muito, uma festa para crianças, enquanto os pais se colocam ao lado da árvore enfeitada, recordando-se de seu tempo de criança. Quem é que ainda pensa no verdadeiro sentido dessa festa, na profunda seriedade que deu motivo a essa festa? Quem aceita a dádiva que lhe foi trazida pelo Redentor, aprumando-se debaixo da árvore iluminada, com o firme propósito de viver no futuro, de acordo com essa verdade, a fim de que também, para ele, a aurora da liberdade espiritual possa brilhar. Procurar isso, de casa em casa, de localidade em localidade. Cairíeis, fatigados, sem ter encontrado uma só pessoa, cujo sentimento interior se lembrasse disso na alegria da festa. Esse erro não deveis cometer, mas sim tomar um impulso, a fim de, pouco a pouco, tornar viva em vós a verdade, por cuja causa Cristo veio ao mundo. Deveis lutar pela liberdade do Espírito, isto é, o desligamento de todo o fardo escuro. Mas isso somente podereis conseguir se vós sintonizardes naquela imensa vontade que mantém a criação. Sentir essa vontade de vosso Criador, a fim de acompanhá-lo, é a suprema arte de viver, pois traz consigo o grande servir, que na realidade se torna um reinar, porque através da sintonização correta, todas as forças também seguem convosco, nunca podendo estar contra vós. Então, nenhuma dor, nenhum mal vos atingirá, e jubilando, seguireis o caminho que terá de conduzir-vos ao reino do Pai.